Fala galera, Leandro Kazan pra mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vou falar sobre um dos segredinhos dos músicos profissionais Você conhece a regra das 10 mil horas? Essa ideia foi elaborada por um cara chamado Malcolm Gladwell que ele foi tentar descobrir por que algumas pessoas tem mais sucesso do que as outras em diversas áreas, ele investigou inclusive muitos músicos e ele descobriu que em várias áreas, desde músicos, esportistas ou até profissionais mesmo, advogados, médicos ou pedreiros mesmo assim todas essas áreas tem especialistas e geralmente os especialistas de cada área geralmente praticaram mais ou menos 10 mil horas tiveram 10 mil horas de prática naquela área Isso equivale a mais ou menos 3 horas por dia de prática durante 10 anos ou se é alguém que trabalha ali 8 horas por dia numa profissão e tudo mais aí seriam 5 anos mais ou menos trabalhando 8 horas por dia Não existe uma comprovação científica de que você precisa exatamente de 10 mil horas para ser especialista, até porque é difícil você dizer quando que alguém é especialista numa área ou não mas veja que essa regrinha reflete uma ideia muito básica e muito importante de que para você ser especialista na área, você tem que praticar muito e tem que ter muito tempo dentro daquela área Então esse número de 10 mil horas acaba sendo um número meio simbólico aí mas que é para a gente poder se basear Agora vamos jogar essa regra para a música e pense num músico bom que você gosta num músico profissional, um músico que você admira Pense o seguinte, se esse cara de repente começou a tocar com 8 anos de idade e durante toda essa infância, adolescência dele treinou mais ou menos 3 horas por dia com 18 anos ele já vira um especialista no instrumento Ou pense que depois aquele cara que já tem 18 anos e resolve trabalhar com música e ele começa a trabalhar 8 horas por dia com música Então só ali 5 anos trabalhando 8 horas por dia, ele também já acumula 10 mil horas e já também pode se tornar um especialista naquele instrumento ou na música em geral E o mais interessante é quando a gente faz essa conta por alguns músicos muito famosos aí porque todo mundo fala, ah não, que esse músico famoso ele tem talento, por isso que ele toca bem E aí a gente vai ver que se a gente for fazer essa conta aí, pode ser que a gente veja algumas coisas diferentes Vamos pegar o Slash do Guns N' Roses, muito famoso aí pelos todos os riffs e solos que ele fez do Guns N' Roses Com certeza um dos maiores guitarristas do mundo Na biografia dele ele falou que começou a tocar realmente com 14 anos de idade E foi com 22 anos de idade quando ele despontou pro mundo Ele ficou mundialmente famoso porque foi quando o Guns N' Roses lançou o famoso disco dele que inclusive tem a música Sweet Idle Mind e várias outras músicas famosas do Guns Ele comenta que na adolescência dele ele chegava a treinar 12 horas por dia Mas vamos dizer aí que não é todo dia que ele treinava 12 horas Então vamos colocar uma média aí de 4 horas por dia Mais ou menos, todo dia ele tocava mais ou menos 4 horas Alguns dias mais, outros menos, dava uma média de 4 Se a gente multiplicar 4 horas vezes 365 dias no ano vezes 8 anos que ele ficou treinando 4 horas por dia Isso dá 11.680 horas de prática Ou seja, ele já tinha mais de 10 mil horas de treino quando ele ficou famoso no Guns N' Roses E agora pense nele agora Ele tem 51 anos de idade Vamos dizer que depois que ele ficou famoso ele treinou muito menos Agora ele vai começar a treinar 2 horas por dia Só baixou pela metade aí porque ele já tá afim de fazer outras coisas Tá afim de curtir a grana dele Então se a gente pegasse a média de 2 horas por dia Veja que tem show dele que tem mais de 2 horas Mas a gente tá colocando como uma média aqui E multiplicar pelos 29 anos restantes Desde aquele primeiro de 2 horas por Guns N' Roses até hoje Isso dá 21.170 horas de prática Somando com as 11 mil e poucas horas que ele já tinha antes Isso dá mais de 32 mil horas de prática Meu, um cara que tem 32 mil horas de prática de guitarra Ele tem obrigação de tocar bem Então o Slash toca muito bem, eu admiro muito ele Mas cara, ele trabalha com isso, ele tem obrigação de tocar bem Agora vamos ver um outro exemplo muito interessante Vamos pegar o caso do Sunga Jung Ele é aquele guitarrista coreano Que quando era bem pequenininho Tocava umas músicas muito legais O fingerstyle tinha uma técnica incrível Todo mundo ficou impressionado com a maneira que ele tocava O Sunga Jung nasceu em 1996 E foi em 2006 que apareceu o primeiro vídeo dele aqui no Youtube Ele já tocando muito bem Você pode dar uma conferida lá no canal dele Então ele tinha 10 anos de idade Tiveram alguns fatores que ajudaram ele a se desenvolver mais rápido Principalmente porque o pai dele já era músico Tocava piano, então ele também tocou um pouquinho de piano E ele também tocava violão E tocava violão fingerstyle Então provavelmente ele ajudou ali Ele tinha o Sunga Jung em casa Podia ter aulas de fingerstyle com um cara que já manjava muito bem naquela técnica Vamos dizer que com 5 anos de idade ele começou a tocar Provavelmente ele brincava um pouco antes ali com o violão Mas vamos dizer que ele começou a treinar com 5 anos Coreano, pessoal muito disciplinado lá E vamos dizer que ele treinava 3 horas por dia Porque pra tocar bem naquele jeito o cara não pegava só meia hora por semana Com certeza ele tocava todo dia Tocava bastante Ficava com o violão no colo E tocava muito Se a gente pegar dos 5 aos 10 anos São 5 anos aí Vezes o número de dias no ano Vezes a 3 horas por dia de média que ele treinava Isso dá 5.475 horas de prática Opa, pera lá Não deu 10 mil horas Então essa regra é falsa Não, ela continua sendo verdadeira Mas lembre de um detalhe A regra das 10 mil horas fala que pra você ser um especialista na coisa Você precisa de 10 mil horas de treino Não quer dizer que pra você ser bom ou tocar bem Você precisa ser um especialista Você pode treinar um pouco e mesmo não sendo especialista tocar bem O Sungai Jung naquele vídeo tocava muito bem Mas provavelmente ele não sabia exatamente tudo que ele estava fazendo Provavelmente o pai dele ajudou a tirar ele algumas partes Talvez ele não tenha tirado tudo de ouvido Ele não conhecia de técnicas de gravação Provavelmente ele não sabia muito a teoria musical que ele estava envolvido ali Mas ele tocou muito bem Não fazia dele um especialista Mas ele tocava muito bem E eu falo tudo isso que não é pra tirar o mérito dele Muito pelo contrário Pense que ele dedicou 5 mil horas da infância dele pra praticar Então aquele esforço todo é recompensado E com 10 anos de idade ele já surpreendeu o mundo Tocando muito bem uma música muito difícil Da próxima vez que você vê um músico profissional e fica imaginando Pô, como que aquele cara consegue tocar tão bem Lembre da regra das 10 mil horas Provavelmente aquele cara treinou 10 mil horas Ou algo muito próximo disso Ou se às vezes o cara é um músico mais velho Às vezes o cara tem até 3, 4, 5 vezes essas 10 mil horas O que faz ele ter praticado muito mais Você não precisa de 10 mil horas pra aprender a tocar bem o instrumento Pra isso você precisa da regra das 20 horas que eu vou falar no próximo vídeo Então se inscreve no canal, siga minhas redes sociais Curta esse vídeo, veja os outros vídeos dessa playlist E não esquece de acessar o meu site de aulas www.guitarplayonline.com.br Vejo você no próximo vídeo